Boa noite, pessoal. É um prazer aqui recebê-los. É a primeira live que a gente faz aqui, referente a esse assunto que chama a atenção de todos os produtores de imógena africana no Brasil. E eu peço a vocês apenas mais cinco minutinhos para que a gente possa aguardar aí que todos possam se logar, tem muita gente que se inscreveu. E eu sou Rodrigo Ciriello, diretor comercial da Futuro Florestal, e eu deixo a palavra também à Valéria para recebê-los aí com todas as ondas aqui da nossa empresa. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live sobre o mogno africano. Espero que vocês tenham vindo com muitas dúvidas, com muitas sugestões. Então, para começar, eu peço a vocês que vão colocando nome, de onde vocês são, qual cidade, para que a gente possa conhecer quem que está com a gente. E vamos esperar um pouquinho para a gente, esperar mais gente chegar, né? Exatamente. E também, se vocês quiserem se identificar como produtores... Giovanni Filavelha, Rodrigo Machado. Oi, Rodrigo. Ah, legal, gente. Fávio, Irivan, boa noite. Boa noite, Elton. É sempre um prazer receber todo mundo. A gente sabe que segunda-feira à noite não é fácil, né? Para a gente se logar e ouvir informações aqui a respeito, né? De madeiras, de plantio, mas é importante a presença de todos vocês aqui. Boa noite, Enzo. Legal que você está aí com a gente. Cláudio, Fábio, Ivo. É isso aí, Rodrigo. Vamos compartilhar as informações aí do Móguino Africano, ver se a gente consegue tirar as dúvidas. Nós viemos de um curso, né? Onde o Rodrigo Machado também estava. Hoje a gente tem essa nova... Esse novo nome, né? Do Caia Ivorense, que tanta gente plantou achando que era Caia Ivorense, e agora é Grande Folhola. Então, nós vamos falar um pouco aqui desse tema e a importância, né? Da gente nomear de forma correta os Móguinos, apesar que são todas madeiras nobres e madeiras de qualidade, mas a gente nomear de forma correta, né? Para que a gente saiba o que está vendendo depois no futuro também, né? Então, essa é a importância. Temos mais pessoas aí, da onde? Vamos escrevendo para a gente saber. Arassatuba, Araras. Ah, Klaus também. Klaus, eu conheço você também, Klaus. Mais um minutinho. Mais um minutinho e a gente pode começar. Sim. 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 Bom, a gente está já cinco minutos aí do início, então, para que a gente possa acelerar o passo, eu vou aqui dar o início, falar um pouco a respeito aqui do nosso negócio, um pouquinho do histórico que a gente tem aqui na Futuro Florestal e assim a gente consegue iniciar. Assim as pessoas vão entrando, tem mais gente aí se logando. Boa noite a todos aí que estão online agora. Vou falar rapidamente aqui do histórico da Futuro Florestal e só para a gente ter aí um guia rápido, eu vou colocar aqui para vocês uns slides e eu vou seguindo essa linha aí, complementando as informações, está certo? Então, pessoal, é o seguinte, a Futuro Florestal, para quem não conhece, é uma empresa familiar, criada em 2006, inicialmente para realizar os serviços de implantação e manejo florestal nas florestas e sistemas agroflorestais da Tropical Florestal, também era uma empresa da nossa família. Hoje ela é uma holding e tem as suas florestas e agroflorestas ainda. A gestão é compartilhada aqui com a gente da Futuro Florestal, então o trabalho que a gente iniciou foi lá em 2003 com a Tropical Flora e depois a gente desmembrou na Futuro Florestal como uma empresa prestadora de serviços. A gente começou o nosso trabalho com os mognos africanos, mais especificamente em 2005, quando eu e o meu irmão e meu pai, a gente teve contato com o mogno africano na Costa Rica, onde o Eduardo estava fazendo o seu estágio obrigatório lá no projeto do Banco Mundial. E lá a gente viu na CATE, que é uma das principais universidades do ramo florestal, o trabalho que eles já vinham fazendo com essa espécie. Até esse momento, a gente completou mais de 7 mil produtores atendidos com o fornecimento de mudas e espécies nativas e exóticas, entre elas o mognos africano, e serviços de consultoria técnica nessa área, desde a elaboração da visita técnica para analisar a aptidão dessas áreas para plantar mognos e outras espécies, elaboração de projeto técnico, plano de negócios, até a decisão do produtor implantar. No local correto, a espécie correta. Nesse momento, a gente está lidando com uma grande demanda, principalmente dos plantios de mognos africanos, que estão com uma idade entre 6 e 12 anos, e estão chegando na idade do primeiro despaste. E uma forma de utilizar essa madeira com maior valeira agregada do que a lenha. A lenha já é basicamente o que você pode fazer com madeiras de diversos diâmetros. Então, a gente tem analisado o que fazer com essas madeiras, principalmente dos desbastes, que a gente precisa agregar valor para ter algum retorno financeiro significativo. Nas áreas de desbaste da tropical flora, que a gente vem acompanhando, foi criada uma serraria primária e anexada a essa serraria a uma pequena marcenaria, onde a gente já está acompanhando os resultados desse trabalho inicial com os desbastes, junto aos designers, que têm um grande interesse, mas ainda têm pouco conhecimento nas madeiras dos desbastes. Então, é importante que esse trabalho venha sendo feito nessa área, para que a gente possa trazer o valor econômico nas madeiras dos mognos, que foi tão incentivado esse plantio durante todos esses anos. Eu vou falar um pouco, vou começar o meu discurso aqui, falando bastante também sobre o histórico que a gente tem na utilização dos mognos africanos. Então, na verdade, o que a gente precisa saber bastante dessas espécies é que o mogno africano, esse nome mogno, foi criado lá atrás porque o mogno brasileiro foi uma espécie considerada a vedete das madeiras que vinham da Amazônia, principalmente pela qualidade dessa madeira, da coloração, que era muito, naquela época, utilizava-se muita madeira vermelha, e também porque ela é uma madeira que tem uma boa trabalhabilidade, é uma espécie que dá pouco defeito, tanto na secagem, quanto na utilização, é uma madeira de densidade mediana e que foi muito utilizada na marcenaria e na carpintaria, uma das árvores mais exploradas na Amazônia e quando ela teve a sua proibição de exploração devido a risco de extinção entre 2000 e 2001, o mercado ficou órfão de espécies que pudessem substituir essa madeira tão valiosa. E aí surgiram outras espécies, por exemplo, que seguiram esse nome. Então, devido ao marketing, eles usaram essa essa nomenclatura, chamada lá fora de Acaju, no caso, nome francês, ou do Mahogany, que era muito conhecido, e aí foram se dando alguns nomes anexos a ela, por exemplo, no caso dos mognos vindos da África, o pessoal começou a chamar a África Mahogany, o mogno africano aqui para a gente. E o que que é, na verdade, os mognos africanos? São espécies que estão dentro do gênero caia, também das famílias das meliáceas e a mesma família do mogno brasileiro. E as caias estão presentes em boa parte do continente africano, e também na ilha de Madagascar, que fica anexa do lado leste do continente africano, tem lá a ilha de Madagascar. Então, dentro das espécies, as mais conhecidas de caia são a caia antoteca, caia ivorense, caia senegalense e caia grande foliola. Aí tem algumas ramificações do caia antoteca, que é uma espécie que vem sendo reclassificada e a gente aprendeu um pouco disso no curso do Dr. Gael, com outros nomes e que vão gerar mais classificações taxonômicas no futuro. Aqui no Brasil, um histórico rápido do que a gente tem de utilização das madeiras dos caias aqui, ele foi, inicialmente, a gente tinha um histórico que ela foi introduzida em 1976, quando o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, que está lá localizada no Pará, recebeu de presente as sementes de caia até então chamada de caia ivorense. Essa pessoa da costa do Marfim identificou essas sementes como sendo de caia ivorense e aquilo se tornou um marco inicial de introdução da madeira aqui em terra brasileira. As sementes que foram doadas, elas viraram mudas, essas mudas viraram árvores, entre essas sementes geraram quatro árvores de grande porte, que, com o passar do tempo, geraram frutos e esses frutos, sementes, que foram sendo incentivados o plantio na região amazônica, principalmente, de forma inicial, através de sistemas agroflorestais com consórcio com pimenta, com banana e até em alguns plantios homogêneos e mistos que foram feitos com essas espécies. Depois disso, a Embrapa também teve um excelente trabalho de incentivo de produtores de mudas e produtores florestais em geral para fazer com que esses plantios fossem estimulados, fossem feitos novos plantios e em escalas diferentes para que fosse estimulado o plantio dessa espécie como substituta de madeiras tropicais provenientes só de florestas naturais. Atualmente, a gente estima mais ou menos que no país tem algo em torno de 35 mil hectares de florestas que foram provenientes dessas árvores do Pará. Mas as caias também foram introduzidas por outras fontes. Então, tem a fonte que introduziu caias na reserva da Vale. Estive conversando recentemente com o Renato de Jesus, que foi um dos precursores dessa reserva. Ele que trabalhou com a implantação de diversos modelos experimentais de espécies nativas e exóticas, ele me disse que lá tem mais ou menos 37 anos as primeiras caias que foram introduzidas por ele lá na reserva. Tudo em caráter de pesquisa experimental. Então, tinham lá parcelas de 100, 200 árvores de cada caia, implantios no espaçamento 3x2, 3x3, e que foram sendo plantados e acompanhados de forma realmente para pesquisa. Tem também algumas árvores tão antigas quanto a da reserva da Vale, talvez até mais ou menos parecida de idade com as da Embrapa que são da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ, lá em Seropédica, e também estão nessa média de quase 40 anos. O que a gente tem paralelamente a essa introdução, tivemos outras caias que foram sendo introduzidas. Então, teve também o caia senegalenses que foi introduzido no Brasil lá na reserva da Vale, ela tem praticamente a mesma idade do caia ou das outras caias, tem 30, 40 anos, se ela foi plantada na mesma época que o caia ivorense verdadeiro que tem lá, ela tem 37 anos também. Então, a gente pode ver isso lá no dia de campo que foi realizado no curso e é uma das outras espécies que é bem plantada no Brasil. Então, entre as duas espécies mais plantadas no país, a gente tem o que era conhecido como caia ivorense, que descobrimos que é caia grande foliola, e temos o caia senegalense, duas espécies e elas foram plantadas de forma bem diferente pelo Brasil afora, então, muitos plantios realizados em espaçamentos diversos, em modelos de plantio diferentes, então, tem sistemas agroflorestais, sistemas mistos, misturando espécies nativas com ela, a gente tem também plantios homogêneos no 3x2, no 3x3, no 4x4, enfim, tem uma grande variedade de modelos, né, o mercado brasileiro, ele passou nesses últimos 10, 15 anos pela introdução de uma série de espécies que a gente vem acompanhando, então, historicamente, a gente tem como base os plantios das exóticas eucalipto e pinos, né, que fizeram muito sucesso na indústria da madeira, né, principalmente o eucalipto na indústria de papel e celulose, foi significativo o trabalho que vem sendo feito com ela e aí a gente tem uma grande dependência de madeira proveniente desses plantios que a gente deve realizar, pegar como base para a gente desenvolver as outras espécies, né, então, aqui, o que a gente tem documentado, né, que foi significativo dentro do que a gente vem fazendo aí no mundo das caias, é que lá atrás, há 43 anos, quando foi inserida essa espécie chamada de caia ivorensis, teve esse erro taxonômico, né, que gerou aí toda essa polêmica nesses últimos anos e que hoje a gente vem falar com vocês a respeito disso. bom, durante todo esse tempo que a gente conviveu com o nome, né, então, vamos falar aí nos últimos 15 anos que os plantios ganharam mais escala, teve um engenheiro florestal, pesquisador, muito amigo nosso, o Gilberto Terra, da Sulpira Agroflorestas, que ele trabalhava na reserva natural Vale, né, quando ele trabalhava nessa reserva, ele teve também contato com outros plantios, né, ao longo do Brasil e ele percebeu uma diferença significativa entre a caia que tem lá na reserva, né, que era a caia ivorensis verdadeiro com as caias que ele viu nesses plantios, relacionado a folhas, relacionado a forma da árvore, enfim, diversas diferenças que ele identificou e falou, poxa, eu acho que tem algo estranho aqui, né, e aí, quando ele observou essa diferença, ele falou, bom, eu preciso fazer algo para tirar essa dúvida, né, vamos tentar fazer uma identificação correta para ver se o que está sendo propagado, né, pelo mercado é realmente algo que tem aí uma realidade, né, então, o que que aconteceu? Naquela época, isso foi em 2013, quando o Gilberto ainda estava lá na reserva da Vale, ele falou com um amigo, um pesquisador, acho que se eu não me engano, o Giovanni, talvez seja o Giovanni que está aqui online com a gente, e eles começaram a fazer a coleta de material para fazer uma, para mandar uma hexicata para um dos maiores especialistas da época, um botânico chamado Dr. Perry Pennington, que é um grande especialista em caia, né, e foi enviado lá em 2013 essa hexicata para ele, demorou-se quase dois anos para vir à tona os resultados do Pennington, que realmente reconheceu que essas espécies que estavam plantadas lá não eram de caia ivorensis, e sim caia grande foliola. Isso gerou uma polêmica muito grande no mercado, o mercado ficou se perguntando se era mesmo, se não era, paralelamente a isso, também foi feita uma identificação taxonômica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que confirmou essa informação do Dr. Pennington, e aí de lá para cá o Gilberto ele veio municiando com e-mails e com informações aí na mídia que havia essa diferença, né, mas o mercado estava muito resistente, mesmo porque o mercado de mogno africano no Brasil, ele também tem uma certa, vamos dizer, uma certa concorrência entre espécies, né, a gente tem muitos produtores que plantaram o caia que era chamado de ivorensis e outros que plantaram caia senegalense, muito porque existe uma diferença significativa de regiões onde essas espécies podem ser plantadas, né, até então se falava em caia ivorensis, ao se olhar a região de ocorrência dela, é uma espécie de região úmida e o senegalense ele ocorre com uma amplitude maior, né, de região, desde a região um pouquinho mais úmida até a região savana, onde ele pode aguentar até seis, sete meses sem chuva, né. Bom, pois bem, quando o como havia essa polêmica houve um grande número de pessoas que foi plantando essas espécies e muitos plantaram, como eu disse, os senegalenses, muitos plantaram o grande foliola até então caia ivorensis. E a associação, quando ela nasceu, a associação dos produtores de modo africano, ela nasceu com desculpa, gente, ela nasceu com a ideia de amparar os produtores de caia ivorensis, né, aquela espécie que estava sendo mais plantada até então, e também porque era uma espécie que apresentava um desenvolvimento interessante de fuste, assim como tinha um preço na International Tropical Timber Organization, que era um pouco maior do que as caias em geral, a caia genérica que está lá, a caia species, né, então, isso fez com que muitos produtores se reunissem em volta de uma associação que defendia os produtores de caia ivorensis. Bom, isso fez com que o mercado ficasse realmente extremamente receoso em aceitar aquela alteração e depois de muita insistência do mundo acadêmico até tiveram alguns profissionais pesquisadores também que tentaram fazer identificação com marcação genética, marcadores genéticos e tal, que é o caso do professor Evandro Novaes, um grande amigo nosso, que estava fazendo um trabalho muito legal com uma empresa de imógeno africano e na verdade a gente acabou tendo uma certa confirmação que já havia sido feita pelo Pennington com a vinda do doutor Ulrich Gael aqui nesse curso que foi proporcionado pela ABPMA, Associação Brasileira dos Produtores de Magno Africano. Bom, depois dessa vinda o doutor Ulrich Gael apenas confirmou aquilo que já havia sido confirmado na Exicata e enviado ao doutor Pennington. Mas é lógico que foi de grande valia a vinda do doutor Gael ao Brasil porque ele teve a responsabilidade não apenas de confirmar aquilo que já havia sido feito mas também de in loco nesses locais porque o Pennington não veio ao Brasil ele fez uma identificação de um material enviado pelo Correio e aí o Gael foi até a Embrapa Amazônia Oriental lá no Pará onde ele conseguiu ver as árvores de perto observar o material e fazer realmente a reclassificação taxonômica que todos esperavam. Depois da vinda da ida lá para Embrapa ele desceu aqui para o curso na Reserva da Vale em Linhares onde tem também esses outros plantios onde ele conseguiu identificar não só o Caia Ivorensis verdadeiro quanto o Caia Grande Folhiola e algumas árvores que ninguém sabia o que era que ele acabou identificando como Caia Antoteca. Mas o mercado realmente estava muito ansioso para a vinda de um especialista como o Gael e principalmente esse grupo que está dentro da associação e que tinha essa ansiedade de saber se era Caia Ivorensis mesmo ou não. Mas todos já tinham aí uma dica de que realmente isso era o correto. Mas enfim o cultivo de mogno africano não muda em nada nessa identificação que ele fez. O que muda é que todo mundo que plantou aquela espécie chamada de Caia Ivorensis vai ter que reidentificar o seu plantio como Caia Antoteca. Tem uma grande missão agora no mercado de mudar a classificação das árvores que são coletadas essas sementes. Os produtores teriam que fazer as suas... Os produtores de sementes com seus registros no Renazen têm que refazer esse registro identificando corretamente qual é o seu material genético para que não ocorram erros na hora de emitir nota fiscal e emitir o termo de conformidade. Para nós que produzimos mudas nós só conseguimos emitir uma nota fiscal com o nome correto da espécie se o termo de conformidade e a nota fiscal que a gente comprou as sementes venham com o nome correto. Senão a gente também cai em erros. Então tem um grande trabalho a ser feito nesse mercado de base do mogno africano para que todos os produtores de mudas produtores de sementes possam adequar a sua produção para poder emitir a nota correta e os termos de conformidade corretos dessas espécies. Desculpa gente. Bom dentro do que a gente tem de plantios dessas espécies no Brasil então hoje o que a gente tem de estimativa apesar dos censos não serem bem realizados eu pego uma colinha aqui de uma matéria que o Milton Frank ele passou para a gente essa semana onde existe uma estimativa como eu disse o censo não é bem feito nem todas as empresas produtoras de mudas aderiram a esse censo feito pela associação mas a gente tem uma expectativa de que existam 35 mil hectares de caia grande foliola no Brasil em torno de 16 a 20 mil hectares de caia senegalenses em torno de 800 hectares de caia ivorenteses verdadeiro e a gente ficou sabendo aí essa semana que houve uma empresa que trouxe sementes diretamente da África isso infelizmente não é o adequado o correto dentro da lei brasileira mas enfim foi realizado e também de caia antoteca em torno de 450 hectares aqui na Futuro Florestal a gente sempre desde o início desde o nosso trabalho lá na Tropical Flora a gente nunca deu nem colocou nenhuma espécie no pedestal nem nativa e nem exótica o que a gente interpreta é o seguinte existem diversas espécies florestais de grande potencial para produzir madeira nova nativas exóticas e o que a gente acredita e o que a gente bota fé é que devido ao Brasil ser um país continental nós temos diversos biomas onde a gente pode utilizar as diversas espécies de caia e ela tem uma similaridade com o bioma de onde ela tem ocorrência natural então não adianta a gente plantar uma espécie de clima úmido num clima seco absurdo uma diferença gritante entre um bioma e outro e aí você vai lá e coloca um sistema de irrigação com não sei quantos mil litros no projeto que você vai ter que desembolsar lá na frente se a gente tem aí uma característica atual de mudança climática e aí você agrava o problema da seca agrava o problema de você não poder tirar água dos recursos naturais você pode ter um plantio que está dado ao insucesso então a gente acredita que nos mognos africanos você tem uma gama de possibilidades seja em plantios puros plantios mistos sistemas agroflorestais e até por que não o que a gente vem fazendo é plantios mistos e agroflorestais misturando espécies de mognos africanos com espécies exóticas inativas de grande potencial madeireiro então o negócio florestal do mognos africanos ele tem alto potencial de ser lucrativo mas ele depende que seja feita uma análise técnica criteriosa antes de plantar então que espécie que eu vou plantar não só porque por exemplo a espécie X de caia tem maior valor agregado aí você busca um terreno uma terra lá numa região do semiárido que custa 3 mil reais o hectare só porque lá custa barato aí você implanta um sistema e bota lá um sistema de irrigação com alto valor de implantação quer dizer não é melhor você procurar um bioma correto para implantar já que você quer implantar eu quero plantar o caia grande foliola a amplitude dele é de X milímetros até tantos milímetros qualidade de solo X Y melhor que você faz é procurar a região correta para implantar essa espécie então nós acreditamos no potencial de cada espécie na sua região de melhor aptidão é isso que a gente defende para que o produtor ele tenha um projeto de sucesso então agora eu passo a palavra aqui para a Valéria que ela vai falar um pouco da técnica que a gente aprendeu lá no curso do doutor Gael e o que a gente pode passar para vocês de grande valia que vai ser importante para os projetos que vocês têm obrigado Boa noite a todos novamente quase que o Rodrigo falou tudo ele gosta mesmo de falar sobre esse assunto então eu vou passar um pouco mais da técnica mesmo das diferenças entre as árvores de caia senegalenses caia ivorenses e caia grande foliola para isso eu trouxe alguns slides e deixa eu colocar aqui os slides não estou conseguindo ver se você consegue Rodrigo enquanto ele vai tentando eu vou eu vou subir por aqui tá bom porque o meu não está indo mas para a gente começando a família das miliácias é uma família que possui muitas madeiras nobres né o mogno brasileiro os cedros o cedro australiano o cedro rosa outras árvores como a andiroba o ninho então são todas as árvores da família meliácia o gênero caia é o gênero dos mognos africanos então como o Rodrigo falou é um gênero onde estão várias espécies de mogno africano e essas espécies na África elas já foram muito exploradas então o doutor Gael nos falou que tem vários locais lá na África onde você não encontra mais os mognos africanos que existiam né então o mogno africano caia ivorensis que é o a espécie que a gente achou que a gente tinha aqui é uma das mais ameaçadas de extinção na África por quê? porque ela possui uma madeira com uma qualidade não melhor mas diferenciada ela possui uma cor com manchas que deixam a madeira muito bonita então ela foi muito explorada lá na África assim como também as senegalenses a grande foliola são todas espécies que foram muito exploradas conseguiu Rodrigo? tá subindo aqui só um minutinho então antes que ele como ele ainda não tapa as imagens eu vou falando um pouquinho aqui das diferenças tá entrou então como vocês podem ver essa é distribuição entre as caias é um slide lá da apresentação do doutor era uma apresentação que ainda não tá publicada mas esse slide começou da distribuição das caias então achei interessante trazer pra vocês então vocês podem ver que o caia senegalenses ele tá distribuído numa região mais seca da África que são essas bolinhas cor de rosa e por isso ele demonstra tanta rusticidade a falta d'água né a regiões mais secas o caia grande folhola ele tá ele é nativo de uma região abaixo um pouco abaixo mas em toda a África assim nessa nessa região que estão as bolinhas vermelhas o caia antoteca possui uma distribuição maior e por isso o doutor Gael tá estudando se todas essas árvores que são identificadas como caia antoteca são mesmo dessa espécie e ele já identificou novas espécies o caia e a ivorense são as bolinhas azuis então a gente vê que ele está presente somente na região mais costeira da África e o caia madagascarienses na ilha de Madagascar como o Rodrigo falou então uma das principais características características aí uma das principais características que diferem as caias são as suas folhas então os caias possuem folhas compostas onde esses desenhos que vocês essas fotos que vocês estão vendo que até ficou aí o nome da foi a RM consultoria que tirou essa foto que é o Rodrigo que está aí com a gente ela mostra o tamanho e a característica dos folhilos das caias então a grande foliola é a maior folhilo possui nervuras muitas nervuras pelo menos nove dez nervuras e bem marcadas o caia senegalense já é uma folha um pouco menor e mais arredondada e com nervuras não tão marcadas e por fim o ivorense vocês podem ver como é diferente a folha do caia ivorense ele é uma folha menor um foliolo menor e uma coisa bem característica é esse biquinho que ela tem um biquinho bem comprido então nunca o caia ivorense vai ser do tamanho da folha do grande foliola vocês podem ver nessa outra foto que é as folhas da direita são caia grande foliola né então é uma foliolo uma folha enorme toda essa toda essa imagem é uma folha com vários foliolos a gente costuma até brincar às vezes em alguns cursos a gente brincou que ele poderia ser chamado de caia mega foliola porque em algumas regiões as folhas crescem tanto que ficam enormes já na esquerda estão as folhas de caia ivorense as folhas de caia ivorense nunca vão ser tão largas como as folhas de caia grande foliola então a gente pode observar que é muito diferente as folhas e por que que existiu esse erro então uma coisa interessante que o doutor gael falou pra gente que na áfrica também existem muitos erros com relação à identificação dos mognos africanos porque quando a árvore já está muito adulta e muito grande elas são confundidas porque uma coisa é você pegar uma árvore jovem onde você consegue coletar folha onde você consegue coletar até fruto mas quando elas são muito grandes existe essa essa dúvida muitas vezes e no caso voltando aqui a esse slide das outras folhas os senegalenses às vezes pode se confundir a folha com o ivorense você pegar só a folha mas como as árvores dessas duas espécies são muito diferentes então você identifica através da árvore não só através da folha com relação às mudas então nós que somos viveristas de mognos faz muito tempo é muito fácil da gente identificar os senegalenses tem folhas mais verdes folhas menores e a borda também tem uma nervura bem característica as folhas de ivorense elas tem esse biquinho que vocês podem ver de novo nessa nessa foto e as folhas de grande as mudas de grande foliola elas possuem uma característica bem interessante que as folhas novas são bem vermelhas até meio roxas então no viveiro a gente consegue diferenciar mas por exemplo eu já vi clientes pessoas que compraram mudas de de mogno africano de outros viveiros compraram como ivorense que na época era ivorense mas na verdade eu vou ver a árvore é senegalenses compraram como senegalenses e é grande foliola que era ivorense então muitos viveiros por não ter experiência vendem gato por lebro vamos dizer assim então para quem já tem bastante costume com as mudas é fácil de identificar nesse viveiro vocês podem ver do lado direito senegalenses do lado esquerdo do grande foliola então num viveiro você vê muita diferença a forma do fuste né a forma do fuste tanto do grande foliola quanto do ivorense são fustes mais altos que os senegalenses e o mais reto de todos é o ivorense tá ele dizem que ele parece um puste por quê? porque ele é muito reto o grande foliola também é reto porém possui um pouco mais de tortuosidade o senegalenses é o que possui o fuste mais baixo porque ele tem a tendência de formar galhos né acabou que veio a outra apresentação mas esse aqui é o senegalenses então o senegalenses ele possui fuste reto também mas ele precisa de condução ele precisa que seja feito podas de condução e também para evitar que saiam tantos galhos laterais adensar mais o plantio então fazer um plantio 3 por 3 3 por 3,5 até 3 por 4 eu já vi plantios muito bonitos mas quando você abre muito e faz plantio 5 por 5 6 por 6 aí você vai ter eternamente problemas com ramos laterais então com relação a forma de fuste o mais reto é o ivorense porém todos você pode manejar para que você tenha um aproveitamento melhor com relação a exigências climáticas então vou começar pelo senegalenses o senegalenses entre as três espécies é a mais rústica então essa muda que eu estou do lado ela tem oito meses ela foi plantada numa região de Minas Gerais onde não chove pouco mas chove muito concentrado e ficam 3,4 meses com muito pouca chuva e de 15 mil mudas que foram plantadas nesse plantio sem irrigação morreram 5 mudas então quer dizer plantando na época certa ele é muito rústico tanto a falta d'água quanto a solos menos férteis isso não quer dizer que ele não responde a um solo melhor quanto melhor o solo mais ele vai crescer mais ele vai se desenvolver porém ele tolera uma condição pior as exigências climáticas para o grande foliola então aqui nós temos do lado esquerdo um grande foliola de aproximadamente 10 anos em Garça e na esquerda o Ivorensis de 30 anos lá na Vale pela foto não dá para ver tanto a dimensão mas a gente pode ver que são árvores muito grandes então qual que é a exigência climática do grande foliola o grande foliola exige pelo menos 1.200 milímetros de chuva por ano de preferência bem distribuída mas quanto mais chover mais ele vai gostar e você não pode plantar o grande foliola numa região seca com solo pobre que ele não vai gostar então é importante a gente escolher bem o local escolher bem a espécie como o Rodrigo falou tem muitos plantios de grande foliola sendo irrigados porém isso deve ser colocado no seu custo para ver se vai valer a pena lá no final o roça pôs a apresentação errada mas vou só finalizar que só tinha mais uma foto as sementes de senegalense elas são menores as sementes de grande foliola são maiores e as grandes a semente de grande foliola é muito semelhante a semente de ivorenses então elas podem ser confundidas mesmo por isso que lá atrás um pesquisador veio com sementes de grande foliola e falou que era ivorenses é uma coisa elas são muito parecidas as sementes com relação a madeira já são diferentes o senegalense é uma madeira mais densa e mais amarronzada o grande foliola e o ivorenses são madeiras mais avermelhadas e menos densas sendo que o ivorenses tem essa característica de formar manchas que deixa a madeira muito bonita e a exigência do ivorenses que eu não falei a exigência do ivorenses é entre as três espécies é a espécie mais exigente então ela necessita de um solo melhor e de a chuva precisa também de pelo menos 1.200 milímetros de chuva por ano porém em solos pobres ela não vai bem tanto é que em produção de mudas também as mudas precisam ser muito bem tratadas para que elas tenham sucesso para que elas fiquem bonitas então acho que era isso um pouco das diferenças agora a gente queria também ouvir um pouco de perguntas ver quais dúvidas que vocês têm a respeito dessas três espécies então se vocês quiserem colocar as dúvidas no chat para que a gente possa direcionar um pouco as perguntas eu vou eu vou eu vou começar aqui só complementando uma informação que eu vi aqui o Rodrigo lembrar a gente eu coloquei um pouco aí no meu discurso a respeito disso mas eu não fui contundente eu acho que o suficiente hoje para que a gente possa fazer mudas dos mognos africanos a única caia que ela tem autorização do Renazen para importação de novos materiais através de dois únicos duas únicas procedências né é o caia senegalenses tá ele tem é todo um processo burocrático que existe no nosso país para introdução de novas de novos materiais né mas na questão do caia senegalenses você já tem essa autorização né para importar através de um fornecedor de dois fornecedores registrados né no Ministério da Agricultura através do órgão chamado Renazen então você pode introduzir novos materiais pode fazer um trabalho de melhoramento isso facilita bastante já no caso do caia grande foliola caia ivorense enfim as outras caias a gente não pode inserir novos materiais né e isso na verdade é um problema para a gente né então quando a gente fala de de material genético para fazer todo esse trabalho que foi feito com o eucalipto com o pinos enfim com as outras espécies é importante que a gente tenha um trabalho um material diverso né de diversas procedências com formas diferentes para que a gente possa fazer um trabalho de melhoramento significativo né então bem lembrado pelo Rodrigo se você vai fazer qualquer inserção de material no Brasil para produzir mudas ou para produzir a sua floresta se você fizer de forma irregular lá na frente você pode ter problema né desde uma fiscalização né do órgão ambiental né do órgão de produção né do Ministério do Meio do Ministério da Agricultura então é sempre importante você buscar fornecedores que te atestam que esse material é é da procedência correta né então isso é importante a gente lembrar tem mais uma pergunta aqui duas perguntas o Rafael perguntou sobre o Caia Madagascar a gente não tem conhecimento de ter essa espécie no Brasil até o Dr. Gael falou que não pesquisou muito essa espécie por não ter conseguido material ele não conseguiu ir porque ele visitou todos os plantios da África mas o de Madagascar por ser um acesso mais difícil e tudo ele não conseguiu então não não temos conhecimento a respeito dela o Giovanni perguntou então o que mais temos disponíveis nos viveiros é Caia Grande Folhola com certeza Caia Grande Folhola e Caia Senegalenses o Ivorenses poucos viveiros tem agora já tem alguns lugares né por exemplo na Reserva da Vale tem sementes mas eles não comercializam lá na Sucupira Agroflorestas vai ter sementes mas o Milton Frank nos falou de um plantio maior que esses 800 hectares que ele falou mas eu também não conheço aqui tem uma pergunta Val você pode acho que explicar melhor que é do Tiago o que é termo de conformidade o termo de conformidade é um documento que vai junto com as mudas então o nosso viveiro e os viveiros cadastrados no Renazem que é o registro nacional de sementes e mudas ele possui você tem a obrigação de enviar a nota fiscal e o termo de conformidade que comprova em qual lote de mudas que você vendeu para o cliente então é um documento e o Rodrigo Machado também falou me lembrou é que o Ivorensis verdadeiro ele aceita um sombreamento inicial então se você for plantar em área já um pouco sombreada a melhor espécie é o Ivorensis verdadeiro porque ele continua reto o grande foliola ele vai entortando e os senegalenses também tem uma pergunta Rô quais são os valores dessas espécies no primeiro desvaste essa é uma pergunta que todos fazem é uma pergunta difícil até para a gente responder porque como os plantios da trupical flora que a gente faz a gestão são os plantios de mais ou menos 12 anos de idade eles estão passando pelo segundo desbaste com madeira um pouco mais grossa a gente está fazendo o processamento em tábuas viga vigota enfim uma série de subprodutos e formatos mas a gente está usando essa madeira para fabricação própria por enquanto porque se a gente for introduzir essas madeiras hoje no mercado competindo com madeira tropical provinda da Amazônia e sem a devida informação para o mercado de que se trata de madeira plantada uma idade mais juvenil você acaba queimando até essa espécie no mercado então o que a gente vem fazendo a introdução dessa madeira de uma forma bem responsável até em conversas lá no curso com os produtores da associação a gente teve aí a chegamos num denominador comum que a melhor coisa que a gente faz é introduzir essa madeira de uma forma extremamente profissional com marketing adequado sem ansiedade porque se a gente esperou até agora a gente pode ir fazendo isso de forma um pouco mais pautada em campanhas de marketing onde a gente ressalta que elas são de florestas plantadas mas que elas não têm efetivamente aquela qualidade da madeira do corte final madeira de 12 anos de 14 anos de 15 anos dependendo da região onde ela foi plantada você pode ter diâmetro bem significativo lá em Garça por exemplo a árvore que a Valéria estava lá do lado de Senegalenses ela estava com quase 60 centímetros de diâmetro plantada em 2006 então uma árvore que esse ano completa 13 anos de idade já tem um diâmetro significativo porém na hora que você abre essa tora você vê ainda muita madeira juvenil que é a madeira de alburne então o que a gente faz com essa madeira nós estamos processando madeira em tábua em viga vigota prancha e a gente está fazendo móveis por exemplo bancos mesinhas de centro poltronas isso tudo é de fase bem experimental então assim significativamente o que vale essa madeira no mercado hoje a gente está conseguindo introduzir essa madeira na média para produtores bem avisados de 400 a 500 reais o metro cúbico dessa madeira pré-serrada madeira de tora e tal a gente não tem vendido o que a gente tem feito é toda a parte de galhada que a gente tira a gente tira a tora até a ponta fina de mais ou menos 30 de 30 para cima a gente faz os toretes com essas madeiras e um toretes de um metro e vende para lenha o resto a gente usa para fazer tábua o que a gente tem de informação inclusive é uma informação bem recente o Rodrigo ele Rodrigo Machado ele publicou em alguns grupos do WhatsApp que a gente participa diversas fotos vindas lá de um plantio em sistema agroflorestal em Roraima alguns falam que é 18 anos outros falam que é 24 anos mas enfim madeiras de corte final um diâmetro bem interessante bastante cerne e eu acredito que vai gerar madeira de excelente qualidade tá sendo vendida por valores bem expressivos em torno de 5 mil reais o metro cúbico e como referência para quem ainda nunca acessou o ITTO International Tropical Timber Organization que tem na internet você dá um Google aí você acha você consegue se cadastrar e receber publicações quinzenais sobre madeiras tropicais do mundo inteiro inclusive do Brasil da África lá você tem as caias caia SSP de Gana da costa do Marfim da Central África de West África então você consegue ver inclusive especificação de caia da Ivorensis e as demais caias todas num pacote só o que é importante também a gente ressaltar gente que nas perguntas que a gente fez para o Dr. Gael e vai ser pauta de um outro vídeo que a gente vai publicar aqui no nosso canal do YouTube foi bem claro para ele que existem existe um grande potencial em você produzir caia um grande potencial das madeiras hoje mais ameaçadas o caia Ivorensis é uma das principais por ele ocorrer lá em regiões muito próximas do litoral ele foi muito explorado e ele tem nuances de cor e que trazem aí uma diferença na sua qualidade da madeira ele tem reflexos diferentes das outras mas ele é muito parecido com a madeira de caia Antoteca e cai a grande foliola na questão da cor então como acontece no Brasil de madeiras tropicais que saem da Amazônia serem taxadas de um determinado nome e serem de outra por exemplo muitas madeiras avermelhadas são chamadas de cedro e mistura-se tudo e na verdade às vezes você tem uma série de espécies todas chamadas de cedro e vão no mesmo pacote isso acontece também com as caias na África às vezes tem um produtor querendo um exportador querendo ganhar mais dinheiro ele pega um pacote de caia grande foliola Antoteca bota no mesmo pacote e vende como caia Ivorenses isso aí ele falou que acontece bastante porque nem o próprio vendedor na hora que ele recebe a madeira lá no porto ele consegue ter certeza de qual espécie que é e como na África não existe aquele controle como se espera muitas vezes o comprador europeu ou o comprador americano ele compra caia Ivorenses mas na verdade ele está recebendo as outras caias a única que não dá para confundir com esse pacote de caias é o caia Senegalenses ele tem uma madeira um pouco mais clara mais amarronzada do que o vermelho dessas outras espécies de caia desculpa o Tiago perguntou onde podemos comprar mudas de Ivorenses verdadeiro eu não sei te responder é muito difícil de encontrar por enquanto tá também teve a pergunta do Irivan que perguntou sobre mudas seminais mudas clonais a gente espera fazer outras lives para esclarecer outros temas né sobre o mogno africano as nossas mudas são seminais os trabalhos com clonagem com melhoramento estão iniciando não existe clones já totalmente testados e garantidos né existe até alguns problemas com clone de grande foliola em alguns locais a gente tem visto plantios com tombamento então é um trabalho que tem que ser feito precisa de investimento para todas essas espécies né para que a gente se livre por exemplo do cancro do córtex da forma não tão boa dos senegalenses que existem árvores senegalenses perfeitas também mas é um trabalho que acredito que ainda vão alguns anos e precisa de investimento do governo das empresas para que isso aconteça então nós preferimos trabalhar com mudas de sementes que você tem uma variabilidade maior porém você não tem um problema de um clone que ainda não foi testado eu vou passar isso aqui para o Rodrigo boa noite Rodrigo Valério oi Eduardo tudo bem que bom que você está presente ele pergunta quais são as espécies de caia mais comuns e seguras para a silvicultura no Brasil atualmente olha na verdade o que a gente tem de seguro hoje para plantar no Brasil se a gente for falar dentro da lei né dentro da lei são aquelas espécies que tem documento né então o viveiro ele pode te fornecer a nota fiscal e o termo de conformidade te trazendo a procedência de onde veio esse material né se você for falar em caia e vorenses são poucos os fornecedores de sementes que podem te gerar esse documento portanto você vai ter provavelmente um plantio não tão legal né isso falando da lei né a não ser que como eu disse né são sementes como a Valéria citou da reserva da Vale que ela conseguiu te emitir uma nota fiscal e um termo de conformidade ou do plantio do Gilberto que ele são sementes da reserva da Vale que ele também poderia fornecer se tiver isso documentado então o que tem de mais seguro falando em pesquisa aí são o caia senegalenses e o caia grande foliola né diversos plantios realizados no Brasil diversas pesquisas acadêmicas e mesmo que foi feito com o nome errado né como sendo caia ivorenses no passar do tempo todas essas pesquisas todos esses trabalhos de mestrado doutorado PCC vão ter que ser corrigidos né pelo menos é o que se espera então você tem lá trabalhos de nutrição você tem trabalhos de manejo adequado de desrama de controle de pragas e doenças então hoje o que você tem mais segurança né pra trabalhar são essas espécies mais pesquisadas caia senegalenses e caia grande foliola né ainda chamado de caia ivorenses por muitos viveiros né por muitos produtores mas que a gente sabe que tem mais pesquisa e que a gente já pode falar que a gente atesta a qualidade da madeira de plantios florestais feitos aí nesses últimos anos tem mais uma pergunta sobre qual a resistência de cada espécie a umidade bom como eu falei os senegalenses é o mais rústico eu já vi plantios de senegalense em região que chove 500 milímetros por ano e ele está indo bem e grande foliola e o ivorenses pra cima é de um pouco mais de água né acima de 1.200 milímetros por ano até 1.200 por exemplo aqui em Garça chove 1.200 milímetros praticamente bem distribuído não temos uma época de seca muito forte e as duas espécies vai bem agora nós plantamos algumas árvores de ivorenses verdadeiro vamos ver como ele vai reagir aqui com relação a pergunta do Thiago vocês vão reemitir os termos de conformidade com a mudança botânica do que já foi vendido se for do que já foi vendido eu não sei de responder se isso vai ser possível mas do que ainda está pra frente aí nós fizemos essa correção com o Renazem pra que a gente possa vender o caia e vorenses caia e a grande foliola mas como o Rodrigo falou depende das sementes que a gente comprar também o fornecedor de sementes precisa corrigir também o termo de conformidade dele isso não é difícil porque nós já estamos com a identificação da espécie e outra pergunta que falou ali é a questão da legalização dos plantios todo mundo que plantou caia e vorenses agora tem caia e a grande foliola mas eu acredito que isso não seja o problema que por ser uma espécie exótica não necessita na maior parte do Brasil não necessita de um cadastro do plantio onde é usada essa nota fiscal então na hora de vender a madeira é só você vender a madeira com o nome correto caia e a grande foliola é o Rodrigo quer complementar o que pode acontecer caso isso venha de uma exigência governamental governazenco se ele identificar que existe realmente um grande problema comercial na hora de vender a madeira é que vai ter nós vamos ter a necessidade de serviços florestais técnicos ou de botânica taxonômica ou de profissionais que tem a capacidade técnica de identificar isso no campo vão ser chamados para identificar os plantios do produtor aquele produtor que se sentir essa necessidade ele vai poder contratar um serviço como foi feito com essa identificação exicata que foi feito pelo doutor Pennington e pelo Gael pelo doutor Gael chamar o seu plantio ou enviar o folio o fruto a flor e tal tudo que compõe uma exicata para poder fazer a identificação correta do seu plantio isso cada um pode fazer de forma individual não há necessidade de esperar isso vir em cima mas logicamente que isso se tiver custo tem que analisar o custo-benefício de se fazer com relação a uma pergunta sobre consórcios existem já vários modelos então para quem tiver interesse entrar em contato com a nossa equipe nós damos assistência tanto em plantios puros plantios agroflorestais silvio pastoriz e todos os tipos de plantio a gente com o ogno africano e com espécies nativas também como guanandí jiquitibarrosa lorupardo e outras espécies porque nós sempre falamos que uma espécie só se você planta só uma espécie o seu risco é maior então a diversificação de uma propriedade ela pode ser feita também em nível florestal você não precisa plantar somente uma espécie você pode plantar várias espécies e aí o seu risco será menor é lógico que depende do tamanho da propriedade porque é bom você ter um volume daquela espécie mas com várias espécies você diminui o seu risco de ter algum problema com praga com doença com alguma questão aí que vai vai te dar mais problemas do que uma propriedade diversificada então acredito que não temos mais perguntas ah não pareceu mais vamos fazer mais essa última porque já são nove e dez e aí a gente faz as considerações finais pode ser Rô? Pode eu queria falar só um fazer uma última resposta rápida aqui a respeito da questão do melhoramento como a gente tem somente uma das espécies de caia possíveis de inserir no Brasil através de importação a gente fez um trabalho em 2000 e acho que foi 2015 2016 de importação de progênios de de 33 árvores diferentes e de quatro regiões né onde a gente fez esse trabalho via pesquisa e fizemos testes em sete oito sítios diferentes ao longo do Brasil desde o Piauí em regiões de transição para o semiárido e regiões também aqui de São Paulo Bahia Tocantins e Mato Grosso do Sul todos esses plantios foram realizados com foco justamente no melhoramento genético do caia senegalense com essas progênios que a gente foi então com essas progênios que a gente importou então esse material vai gerar aí uma um bom trabalho de pesquisa para a gente conseguir começar Bom gente acho que o Rodrigo caiu mas seguindo o que ele estava falando esses trabalhos vão gerar bastante dados para que a gente possa fazer um trabalho interessante de melhoramento genético dessa espécie que é o caia senegalense então gente como não temos mais perguntas vamos ver se o Rodrigo consegue voltar mas eu agradeço em nome da Futuro Florestal a participação de todos vocês para a gente é uma alegria muito grande poder falar sobre essas espécies poder falar sobre os mognos africanos nós estamos pretendendo fazer essas lives a cada 15 20 dias então se vocês tiverem sugestões de temas também para que a gente fale sobre um dos temas que a gente está pensando em falar sobre reserva legal com finalidade econômica falar sobre as espécies que a gente trabalha também então eu agradeço a presença de todos e tenha uma boa noite saudações florestais e que a gente possa se encontrar novamente na próxima live um abraço e até a próxima tchau E aí